Eu sou esse cara que vocês tão vendo Um cara apaixonado pela família, pelo rock e roll E pelos discos de vinho Velho, essa é a sua paixão Cada um tem a sua Mas eu acho que pra isso a gente tem que viver Eu errei Eu errei porque eu tava cego de paixão Porque eu não podia pensar na possibilidade de você me deixar Eu não vou ter mais nada pra dizer Portinho? Portinho? Aqui! Aqui! Vamos enxergar tudo e fazer um bazar pra recuperar parte de dinheiro Você! Não! 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 Por que você tava chorando, Maria Dina? Ah, Portinho! Eu sou você pra consertar as burradas que eu falo Não! 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 Você separa de mim, cara!